Pessoal, estou fazendo aqui um vídeo rápido para mostrar o computador que eu montei esse ano, agora em janeiro, é um Ryzen 3, escolhi AMD pelo custo-benefício, apesar de que o dólar subiu um pouquinho, aqui 800 reais, esse Ryzen 3, chega até a rodar alguns jogos, com os emuladores mais pesados, muito bom, né? E a placa-mãe ASUS, que garante aquela durabilidade maior, eu coloquei um SSD de 240GB, e o monitorzinho, monitor aí, da Philips, e é isso aí. Então, lancei um computador básico, reaproveitei algumas peças, e está aí o PC.